Que Deus te abençoe poderosamente, chegamos na nossa oração do pôr do sol, onde você estiver, chegue a luz, chegue a paz, chegue a graça, a unção do todo poderoso. É a hora da visitação, é a hora da palavra, é a oração, é crescimento espiritual. Olha, e a palavra para você hoje é não tenha medo de nada, de nada, de nenhuma ameaça, de nenhuma situação que se levanta, não tenha medo dos ataques, da inveja, do olho grande, das mentiras, porque Deus é maior para proteger a sua vida. Deus é poderoso para fazer mais do que pensamos, pedimos e imaginamos. E Ele está aqui para te abençoar, em o nome de Jesus. Já vai dando boa noite ao pastor Helder, vai dando boa noite aos irmãos, vai dizendo de onde você nos acompanha, de onde você nos assiste, amém? É muito bom ter você aqui participando dessa oração, participando desse momento de fé, desse momento na presença de Deus, tá? Então vai dizendo aí de onde você nos assiste, de onde você nos acompanha, porque Deus já está presente aqui para nos abençoar. Amém? Glórias a Deus! E antes do seu pastor aqui já entrar na mensagem, eu já quero que você envie essa oração agora para cinco pessoas, como a gente sempre faz aqui. Manda essa oração para pelo menos cinco pessoas. Faz essa oração chegar em alguém que precisa, alguém que necessita de uma palavra de ânimo, de coragem, de uma palavra profética, de uma palavra que vai curar, que vai libertar, porque esta não é a palavra do pastor Helder. Eu não venho aqui para dar a minha palavra. Eu venho aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então faça isso, meu amado, minha amada. Manda agora essa oração para cinco pessoas. Deus vai te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Olha só o que diz aqui o Salmos, capítulo 56. 56. Deus é contigo. Amém? Eu não sei qual é a perseguição que você está tendo, os ataques que você vem sofrendo, as lutas vêm. A verdade é essa. Eu conversava com um colega hoje, um pastor de São Paulo, o pastor Anselmo, um grande amigo meu lá de São Paulo, ele já pregou aqui na nossa igreja em Natal. Nós estávamos falando sobre Neemias. Neemias, ele foi levantado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. E eles começaram a obra. E a Bíblia diz que o coração do povo era um e eles estavam voltados para o trabalho. Quer dizer, o Neemias conseguiu fazer o povo se voltar para o trabalho. E quando eles estavam com o coração voltados para o trabalho, eles conseguiram levantar o muro até a metade. Quer dizer, eles conseguiram sair do lugar. Quando você se concentra, você foca naquilo que Deus coloca diante de você, você vai conseguir sair do lugar. Amém? Você vai conseguir ver resultados. Só que quando o muro estava pela metade, os inimigos começaram a tentar impedir aquela obra. Impedir. Eles se levantaram para poder impedir. O povo ficou com medo e tal. Mas eles oraram a Deus e Deus fortaleceu eles. Deus revigorou as forças. Então, eles continuaram trabalhando. Só que, por outro lado, eles tiveram que aprender a guerrear. Então, eles trabalharam e guerrearam. Na Bíblia diz que eles tinham na mão o instrumento de trabalho para poder edificar o muro. E na outra mão, a espada, que é o instrumento de guerra. Então, eu não sei quais são as aflições, as ameaças, as perseguições que você sofre. E, às vezes, até pelo seu sucesso. Pastor Helder, eu comecei a frequentar aqui as orações diárias. Eu comecei a participar dessa rotina de fé com o Senhor todos os dias aqui no canal. Estou indo na igreja, nos cultos. Estou me alimentando, estou crescendo. E você começou a ver um resultado extraordinário na sua vida. Então, não é surpresa, meu amado, minha amada, se as pessoas começarem a te perseguir, se as pessoas começarem a querer parar essa obra na sua vida. Fique firme, fica firme, meu amado, minha amada. É trabalho e guerra e você vai conseguir em nome de Jesus. Olha só. Mas, quando eu sentir medo, salmo 56, versículo 3. Quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. O dia que você tiver medo, o dia que você tiver medo, você vai confiar no Senhor. Amém? Na hora que bate o medo, o receio, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Gruda em Deus. Confia em Deus. Por quê? Ele vai te dar vitória. Amém? Ele vai dar o livramento e a bênção que você tem esperado. Ele vai dar vitória. Seus inimigos vão cair por terra. Olha o que ele diz. Sim, confiarei em Deus. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. Ó, tranquilidade. Acalma o seu coração, acalma a sua alma. Você está entendendo isso? Tranquilidade. Confia em Deus. Amém? Confia, meu amado, minha amada. Ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Quer dizer, as pessoas vão ver através da sua vida. Glória a Deus. Amém? É bonito. Claro, a gente prega o Evangelho. A gente prega. É gratificante pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas. Jesus fazia muito isso. Sabe, mas o que é mais gratificante, que traz mais realização para nós que pregamos o Evangelho? É o seu testemunho. É quando aquela palavra se cumpre na sua vida e você, por isso que eu peço, manda o testemunho. Você não sabe o bem que isso faz para nós que pregamos e para as pessoas que ouvem. Por quê? Porque a sua vida passa a ser uma prova da existência de Deus. Passa a ser uma prova de que Deus existe. Você está conseguindo entender isso? Amém? Você está conseguindo entender? Então, olha só, meu amado, minha amada. Manda. Se você tem um milagre, uma bênção, manda. Não deixe de mandar o testemunho. Isso aqui é muito importante. Olha o que a Bíblia está dizendo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Você não vai precisar falar. Sabe por quê? Você vai viver. Vai acontecer na sua vida. A sua vida vai ser a prova. A sua maior pregação, aleluia, será o seu testemunho. A sua maior pregação, meu amado, minha amada, vai ser o seu testemunho, a sua vitória. Amém? É o seu testemunho. Segura essa palavra em nome de Jesus. Segura essa palavra em nome de Jesus Cristo. A sua maior pregação é o seu testemunho. A sua vida é a prova de que a promessa de Deus, de que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Deus, que poderá fazer um simples mortal, eles não vão poder fazer nada. E olha só o que eles fazem. Eles distorcem o sentido de tudo que eu falo. Isso acontece. Pastor, eu falo uma coisa, a pessoa vai lá e fala tudo ao contrário. Fala tudo ao contrário. Misericórdia. Distorce a sua palavra para tentar te prejudicar. Fazem reuniões secretas, vigiam os meus passos, esperando a hora certa de acabarem com minha vida. Mas sabe o que vai acontecer com ele? Com você? Nada. Mas olha só o versículo 7. Deus, castigue os meus inimigos por causa da maldade deles. Na sua ira, ó Deus, derrube as nações. O Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido. Contou e recolheu num jarro as minhas lágrimas e anotou cada lágrima no seu livro. No seu livro. No dia em que pedir a sua ajuda, os meus inimigos fugirão. Estou bem certo, aleluia, de que Deus, ó glória a Deus, de que Deus está do seu lado. Estou bem certo de que Deus está do meu lado. Eu confio totalmente em Deus. Glória ao Senhor. Segura essa palavra. Deus está do seu lado. O inimigo vai ser castigado e você vai ser honrado. Amém? Glória a Deus. Meus amados, olha só, eu já vou orar com você. Hoje eu faço um pouquinho menos, tá? Mas eu tenho uns compromissos ainda. Mas eu volto aqui ainda para orar às 23 horas e amanhã todo mundo na igreja. Amanhã ninguém falta na igreja. É dia de buscar. É dia de estar na presença de Deus, tá bom? Então, olha só, se inscreve aqui no meu canal. Você que está aqui pela primeira vez. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Você clica no botão. Depois vai aparecer um sino. Você clica no sino. Vai abrir uma caixinha de notificação. Você marca todas. Depois, pronto. Você está inscrito aqui no meu canal. E estará debaixo das minhas orações, tá bom? Propósito. Hoje é dia 22, hein? Amanhã é o último dia. Muita gente faz no dia 23, tá bom? Muita gente cumpre no dia 23. É aquela oferta de 23 reais que eu peço. É um valor pequeno. É um valor pequeno para todo mundo poder participar. Deus não vai deixar faltar nada para você, não. Tá bom? As contas. Você que sente de Deus. Pastor, eu vou mandar essa oferta. Deus vai abrir caminhos para você. E você que sente de Deus, as contas estão aqui nos comentários, tá bom? Tem aí o Pix, que é o e-mail da igreja. Tem também na descrição do vídeo. Quando você fizer a transferência, você manda o comprovante para o nosso WhatsApp, que é esse aqui, 84-3201-1837. E no WhatsApp você vai escrever, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? E você que recebeu uma benção, você que Deus abriu uma porta, trouxe uma benção de prosperidade. E Deus tocou no seu coração para você enviar o dízimo, para ajudar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte, que muito precisa da sua ajuda. Então, meu amado, minha amada, faça isso, tá? Ah, se Deus chama, você pode, num gesto de amor, de gratidão, de fidelidade com a obra, como que você faz para enviar o seu dízimo? As contas são essas, que aparece aí o Pix, que é o e-mail da igreja. Quando você fizer a transferência, você encaminha o comprovante para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. E no WhatsApp você escreve, caminhos abertos, dízimo. E que Deus te abençoe cada vez mais. Agora eu vou orar com vocês, escreve aqui embaixo seu pedido de oração, prepara a água, prepara o trigo, prepara o mel. E vamos falar com o Pai, querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo o que nela há. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha visitar, meu Deus, o teu povo, as tuas ovelhas, com o teu poder. Meu Deus, manifestando a tua graça. Meu Deus, fazendo cair por terra todo ataque do inimigo, toda a cilada do inimigo. Toda obra, meu Deus, toda a ferramenta preparada. Eu repreendo, eu paraliso. E eu declaro, meu Deus, a bênção na vida das tuas ovelhas. Na vida do teu povo, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Vem visitar, meu Deus, a cada um, meu Deus. Que a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, seja a prova que as suas promessas são verdadeiras. Vai se cumprir, meu amado, minha amada. A sua vida é um testemunho. Todos saberão que Ele é Deus através da sua vida em o nome de Jesus. Se você crer, repita comigo. Eu creio, eu tomo posse. Agora ore com o seu pastor. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. O poder e a glória para todo o sempre. Amém, amém, amém. Beba da água, está consagrada. Receba a sua bênção, receba a sua vitória. Meu Pai, eu consagro, apresento a ti o trigo e o mel. Que seja, meu Deus, o trigo mais fino e o mel tirado da rocha. Assim, meu Deus, eu oro para a sua glória em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados, olha só, eu vou me despedindo. Vou pedir para você curtir e mandar essa oração para 23 pessoas. Faz isso? 23 pessoas e às 23 horas o seu pastor vai voltar aqui para orar com você, tá? Curte e manda para todo mundo. Coloca no status, nos stories, coloca o link para todo mundo ter acesso. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente e até lá.